Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.reestvplus.com.br O projeto internacional inspira profissionais de saúde em várias partes do mundo e visa humanizar o tratamento de pessoas internadas com a Covid-19. O Hospital de Campanha do IMB em São Paulo aderiu a essa bonita iniciativa. Confira. A ambulância agora está funcionando bem, então ele não precisa nem ligar a sirene. Daqui a uns 20 minutinhos a gente chega lá. E quando chegar lá no Hospital de Campanha, o paciente vai ficar longe da família, do mundo aqui fora e até dos profissionais de saúde que estão ali pertinho. Por causa das medidas de proteção, a interação acontece à distância. As roupas especiais, luvas, toucas e máscaras escondem as expressões e sentimentos de quem está tão próximo. Para encurtar essa distância e humanizar o tratamento, uma ideia simples que surgiu nos Estados Unidos desembarcou por aqui. Uma foto do profissional é impressa e colada no equipamento de proteção. E assim dá um rosto para quem está atrás da máscara. Os olhos falam por si, mas não dá para negar que um sorriso faz toda a diferença. No Brasil, o projeto foi adotado pela Canon, que doou os equipamentos e os materiais de impressão fotográfica para 20 hospitais. Chamou muito a atenção essa ideia para a gente. Nós sempre defendemos o poder que a imagem tem. E diante da foto no avental, nós entendemos que o poder da imagem é imensurável e capaz sim de ajudar no combate à pandemia. Esse tipo de atendimento mais próximo proporciona conforto aos pacientes. Pela máscara, nós não conseguimos saber quem está do outro lado. Embora a bondade, mas só que nós não sabemos quem está do outro lado. E agora consegui ver a foto da minha doutora que está cuidando da gente, assim, graças a Deus. Atitudes que fazem bem, inclusive ao profissional. Acho que o impacto do paciente com o profissional de saúde é forte. Eu acho que dá uma relaxada aí nessa troca, porque aqui é uma troca. Eu troco em ajudá-lo, né, e os cuidados do paciente. E ele troca, estará aqui recebendo os meus cuidados. Então a gente está fazendo uma troca. A fotografia transforma vidas desde 1826. E não seria diferente neste momento. O projeto pode ajudar na recuperação dos pacientes. Desde o início dos trabalhos, em abril, o Hospital de Campanha do Anhembi já deu mais de 2.300 altas. Isso pra gente é uma grande vitória, né, que é uma pandemia, é uma doença nova. Então a gente estudou muito, os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, todo mundo estudou muito pro enfrentamento dessa pandemia, que é algo novo. Então a gente entende como um projeto muito grandioso, um projeto muito desafiador, mas que, na verdade, a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo, né. Então a gente está fazendo um projeto muito grande.